Leitura do Livro dos Reis 22 de 8 a 13 O sacerdote Elcias entregou-me um livro, e Safan leu diante do rei. Ao ver as palavras do livro da lei, o rei resgou as suas vestes, e ordenou o sacerdote Elcias, a Icã, filho de Safan, filho de Miquel, secretário de Safan, Zair, ministro do rei, e de constar ao Senhor a meu respeito, a respeito do povo e de todo judá sobre as palavras deste livro que foi encontrado. Grande deve-se a ira do Senhor que se inflamou contra nós, porque nossos pais não obedeceram as palavras deste livro, nem puserem em prato tudo o que nos fora proscrito. Então o rei mandou que se apresentasse diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá, e todos os habitantes de Jerusalém, sacerdotes e profetas, e todos os boos de maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo do livro da aliança, que tinha sido achado na casa do Senhor. De pés sobre o seu estrado, o rei concluiu a aliança diante do Senhor, obrigando-nos a seguir o Senhor e observar seus mandamentos, preceitos e decretos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo a palavra da aliança escrita naquele livro, e todo o povo aderiu a aliança. Palavra do Senhor Salmo Responsorial 118-119 Evangelho de Mateus 7, de 15 a 20 Naquele tempo de Jesus e seus discípulos, cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vós vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes, vós vencer pelos seus frutos, por acaso se colhem o uvo dos espinheiros ou figo de urtigas? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto mau, uma árvore boa não pode dar bom fruto mau, nenhuma árvore má pode produzir fruto bom, toda árvore que dá bons frutos é cortada, toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo, portanto pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor, pelas palavras do Evangelho, que sejam perdoados os nossos pecados. Mistérios dolorosos Divino Jesus, não oferecemos o Cristo que vamos amezar, meditando o mistério de vossa redenção. Concedei por intercessão da vida de Maria e Mãe de Deus, nossa Mãe, as virtudes são necessárias para bem rezar e ganhar as indulgências dessa santa devoção. Mistério doloroso A oração do outro, a opção pelo sacrifício, a flagelação do Senhor, o domínio corporal, a coroação de espinha, a retidão mental. Jesus, carregando a cruz, a paciência, a morte de nosso Senhor, a citação da vontade divina. Creio em Deus, Pai poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Deus do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sobre os pãos pilatos, foi crucificado, morto, receptado, desceu a mansão do morto de todo o seu dia, subiu os céus, está sentado à direita de Deus, Pai poderoso, bandiado de julgar os rios mortos, creio em Espírito Santo, na Santa Maria Católica, na comunhão do Santo, na missão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. 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 Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.